Parou no meio, e agora, e agora? Abrecha? Sabe? Olodinho! 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 Não fazia um pouquinho aí! Tô rolleando ele aqui, ó! Não, não tem uma! Carcanagem, viu? Não, não, não! 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 Eu vi uma semaninha no Madrid treinando! Na próxima convocação, vamos fazer isso! Já volto a fazer! Explicado! E aí **